Alô você, alô você, instrutor Miranda, pega nada rapaz, satisfação imensa, estamos aqui mais uma vez nesse canal, olha eu aqui e você aí junto comigo, você que está chegando agora no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e seja bem vindo, permaneça aí, não esqueça de deixar um comentário sobre o vídeo, e nesse momento, nesse vídeo eu quero falar sobre algo importantíssimo para a área de segurança privada que é a intolerância religiosa, eu estou todos os dias em uma sala de aula e ali a gente vê várias pessoas de várias religiões e eu quero falar sobre isso, ok? Vamos entender primeiramente o que é intolerância religiosa, afinal é o vigilante e a intolerância religiosa, como que você lida com o seu colega de outra religião, como é que você traz esse colega para você, como é que você dialoga, como é que você se comporta diante do teu colega ou de uma empresa que tem várias pessoas com várias religiões, como é que você se comporta? Vamos para dentro? Vamos entender o que é intolerância religiosa, tudo no aspecto legal, nada da minha opinião, nem da sua, estamos juntos? A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e a práticas religiosas ou a quem não segue uma religião, é considerado também um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade, humanidade humana, ok? Nós somos profissionais, somos da área de segurança privada, somos agentes de segurança privada, lidamos com pessoas, o artigo 5º da condição federal diz no seu artigo 4º, tá? Perdão, artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato, Então nós precisamos tomar cuidado, tá? Bom, o direito de criticar religiões ou dogmas é segurado na Constituição Federal ou constitucionalmente como liberdade de expressão, tá? Entretanto, agir com atitudes agressivas, ofensivas e tratamento diferenciado, uma pessoa em razão da crença que professa ou por não ter religião, são crimes tipificados, ok? Quando eu digo tipificado, é que o Código Penal reconhece como sendo crime, ok? Crítica não é sinônimo de intolerância, tá? Crítica não é sinônimo de intolerância. O direito de criticar dogmas de uma religião, desde que seja feito com respeito e sem ódio, ok? É assegurado pelas liberdades de expressão coadunantes, ou seja, elas se fecham, se coadunam com os ideais de um Estado democrático de direito. Estamos juntos, tá? Bom, o artigo 220 da Constituição Federal diz assim, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Olha que sensacional! Observado o dispositivo nesta Constituição. Então, a manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação é livre, tá? Não sofrerão nenhum tipo de restrição, tá? O artigo 5º, no seu inciso 6º, presta atenção, diz assim, É inviolável a liberdade de consciência de crença, ou seja, não pode ser violado, não pode ser mexido, tá? Não pode ser criticado. Será assegurado o livre exercício de culto, dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, garantida na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Olha que sensacional! O Instituto Mediante é sensacional? Pois é! Nós percebemos que no nosso país, tá? A liberdade religiosa, ela é à vontade, tá? E esses locais de culto e a liturgia desses locais precisam ser respeitadas, tá bom? O inciso 8º, o inciso 8º diz assim, Escarnecer de... opa! Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas, ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Deu pra entender? Então ninguém será privado de seus direitos por causa de uma colocação, ou de uma religião que ele frequenta, de uma crença que ele tem. Ninguém pode ser privado desses direitos, tá bom? Vamos agora para o Código Penal Brasileiro. O Código Penal Brasileiro, ele é de 1940, mas nesse contexto ele abrange algo sensacional. Tamo junto, ok? Tá gostando? Então você compartilha esse vídeo aí, que esse vídeo é importante para a segurança privada, porque nós trabalhamos com várias etnias, que eu vou falar aqui, a segurança privada, o vigilante e o racismo, tá? Ok? Tamo junto? Vamos lá! O artigo 208 do Código de Processo Penal, tá? Diz assim, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, tá? Quando a gente diz aqui função, aí várias funções, tá? Beleza? O líder de determinada religião. impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente, ou seja, escarnecer, desfazer, envergonhar publicamente, ato ou objeto de culto religioso. Isso não pode, tá? E nós da segurança privada, nós primamos por esses direitos aí. Então, pra nós, profissionais da segurança privada, independe qual é a religião que o colega frequenta. E isso é desde a formação na sala de aula, para reciclagem, também de meu posto de trabalho. Pra nós, não deve importar a religião que o colega segue, que a colega vigilante, tá, segue, que meu chefe segue, que o dono da empresa segue. Deu pra você entender? Esse pluralismo religioso, ele é liberado no Brasil. Então, cada um dentro do seu aspecto religioso, ok? Então, a intolerância religiosa, ela não é permitida no Brasil, tá? Essa questão do escarnecer, tem uma detenção de um mês a um ano, ou multa, tá? E o parágrafo único do artigo 208 do Código Penal, diz assim, se há emprego de violência, a pena é aumentada em um terço. Olha que loucura! Tô falando loucura, porque eu e você não podemos praticar intolerância religiosa. Cada um de nós vigilantes, cada um de nós supervisores, cada um de nós coordenadores, cada um no seu aspecto religioso, porque nós, a segurança privada, primamos pelos direitos humanos. Quais seriam as condutas, quais seriam as condutas de uma ação intolerante dentro desse contexto que nós estamos falando? O crime consiste em escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, ok? Aquele que exerce uma função eclesiástica, que está na liderança dessa determinada religião. O agente zomba, ridiculariza, ofende a vítima, quer em razão da fé, que professa, quer em decorrência da sua função religiosa, tá bom? Aí pode ser um evangélico, um católico, um que professa uma religião de matriz africana, qualquer destas aí, pode ser considerado crime, se ele zombar publicamente de alguém, tá? É necessário que o escárnio ocorra em público, ainda que a vítima não esteja presente. Se o fato não ocorrer em público, poderá ser tipificado com injúria. E o artigo 140 do Código Penal, que fala sobre injúria, que é um crime contra a honra, contra a moral, diz assim, artigo 140 do Código Penal, ok? Tá tipificado lá, é um tipo de crime que pode ser praticado. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, a ética, a moral, ok? Tem uma pena de detenção de seis meses a um ano e multa, ok? Tamo junto? Presta bem atenção, hein? Se a injúria consiste na utilização referente à raça, cor, etnia ou religião, origem ou a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena de reclusão aumenta de um a três anos e multa. Então, volta a dizer, nós somos vigilantes, profissionais da área de segurança privada, no nosso curso de formação tem a matéria de legislação aplicada e direitos humanos, tá bom? Temos também uma matéria chamada relacionamento humano no trabalho, ok? Então, eu e você estamos prontos, preparados, temos a competência, ou seja, o conhecimento para lidar com quaisquer que seja a religião aí independente, que eu e você estamos capacitados, formados para isso, tá? Nós temos esse conhecimento e nós vamos trabalhar sempre nesse contexto, nesse cubo, é sensacional, tá? dos direitos humanos. Então, nós temos que respeitar todas as religiões independente da religião que o meu colega professa, o meu colega, o meu supervisor, tá? O meu coordenador, o meu gerente, o meu superintendente, a pessoa que trabalha na limpeza, tá? A profissional lá de auxiliar de serviços gerais, a recepcionista, o rapaz da manutenção, o gestor do condomínio, tá bom? Todas essas pessoas, os rapazes do CFTV, a pessoa que trabalha no CFTV, todas essas pessoas, independente da religião que eles professam, eles precisam ser respeitados, assim como eles precisam respeitar a fé que o vigilante professa, ok? Presta atenção, tá? O crime de injúria, trazendo pra cá também, é um crime mais brando, tá? Tá? É o crime mais leve que existe. Entretanto, ele pode se tornar o mais grave se a infração penal ela é ofensiva à honra e se considerar na utilização de elementos referidos à raça, etnia, religião, ok? Então, eu e você, em hipótese alguma, estando dentro de uma sala de aula, fazendo curso, fazendo reciclagem, ou no meu trabalho, não podemos oferecer ou praticar nenhum tipo de intolerância religiosa. Essa intolerância religiosa, ela pode desferir aí em palavras desagradáveis, ofensas, e aí pode partir pra agressão e nós não podemos fazer isso, ok? Vamos dar um pulinho rapidamente na lei K.O., a lei 7.716 de 1989. Preste atenção, essa lei é uma lei que fala sobre racismo e xenofobia e não é a primeira vez que eu cito ela em meus vídeos, porque ela também trata de assuntos religiosos. No seu artigo 1º diz, serão punidos na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião ou procedência nacional. Você percebe que há um fecho em relação à prática religiosa no nosso país, tá bom? Na República Federativa do Brasil, estamos juntos, tá? O artigo 20, ele também é severa, tá bom? Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional, tá? Preste atenção, olha agora, o parágrafo 2º do artigo 20 diz assim, se qualquer dos crimes previstos no capítulo, no início, na cabeça desse artigo, tá? é cometido por intermédio de meio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena aumenta, então você precisa tomar cuidado com as suas redes sociais. E eu tenho um vídeo aqui que fala sobre, vigilante, cuidado com as suas redes sociais, olha o que você publica nas suas redes sociais, olha o que você compartilha, tá bom? Cuidado com a intolerância religiosa, tá? A pena é de 5, é de 2 a 5 anos de reclusão ou mútuo. Então fica a dica aí, vamos respeitar aí cada aspecto religioso, cada religião, cada um no seu quadrado, estamos juntos, nós somos profissionais e como o Souto Miranda disse, e como a portaria 32-33 nos obriga a ensinar, tá? Isso dentro da sala de aula, esse equilíbrio religioso em relação à religião de cada um, isso está dentro do carácter dos direitos humanos. Eu espero que você tenha gostado, cuidado com a intolerância religiosa, cada um no seu quadrado, que nós nos respeitemos, cada um com a sua religião, com a sua profissão de fé. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo, se você percebeu que algum de seus colegas, seja ele quem for, da sua empresa ou da empresa que você trabalha, praticou uma intolerância religiosa, indica o vídeo de papo de vigilantes, nosso canal é sensacional, tá? E você que está aqui, ficou no vídeo até o final, se inscreva no canal, rapaz, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, estamos juntos, um abraço e... chega na paz, estamos juntos, paz, a gente pode falar, estamos juntos aqui, um grande abraço para você e respeita a religião do teu colega, um abraço, pega nada, rapaz, fui! Tchau, tchau, estamos juntos!